Pessoal, vamos aprender essa técnica de multiplicação pra você resolver isso aqui só de cabeça, sem calculadora, bem fácil. Isso você vai praticando, isso vai ficando cada vez mais automático, mas tem que praticar até que você não usa mais nada. 25 é 100 dividido por 4. 48 vezes 25. O 48 dividido pelo 4 aqui, moleza, tá certo? Que vai dar 12. Sobrou 100. 100 vezes 12 igual a 1.200. Você vai praticando isso e desmembrar os números dessa forma vai facilitar. Tchau, tchau!